Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Bom dia queridos, é uma satisfação estar com você nesse dia Com você e com sua família E desejo que você tenha um dia abençoado por Deus Um dia de vitória Porque você já é um vencedor Então nós vamos orar nesta manhã Pedindo a Deus que Deus esteja confirmando no seu coração Que você é um vencedor Você não é um derrotado Você não é um fracassado Você é um vitorioso Fecha os olhos Pai, em nome de Jesus Eu agradeço por esta pessoa Por estas vidas Por esta vida que está nos vendo no canal 10 Que o Senhor, ó Deus, os abençoe poderosamente Enchendo os seus corações De esperança, de alegria De vitória Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Coloque esta realidade nos seus corações De que o Senhor nos fez Para sermos vitoriosos Em nome de Jesus Amém Vamos ler hoje Para a nossa meditação Lá em Oséias Se você quiser só ouvir Fique à vontade Porque vai aparecer aí na sua tela Oséias capítulo 4 Do versículo 1 Ao versículo 3 São apenas 3 versículos Preste atenção no que está dizendo Diz assim Ouve a palavra do Senhor Vós filhos de Israel Porque o Senhor tem uma contenda Com os habitantes da terra Porque nela não há verdade Nem amor Nem conhecimento de Deus O que só prevalece É perjurar Mentir Matar Furtar E adulterar E há arrombamentos E homicídios Sobre homicídios Por isso a terra Está de luto E todo Que mora Nela Desfalece Com os animais Do campo E com as aves Do céu E até os peixes Do mar Perecem Deixa eu te fazer Uma pergunta Esse texto Te parece familiar Embora ele tenha sido escrito Há tantos anos Não é Mais de mil anos Atrás Ele parece que está descrevendo A nossa realidade de hoje Olha só Não há mais amor Não há mais Verdade Não há mais conhecimento De Deus Só há Perjúria Mentira Só há Matança Roubo Adulterios É Homicídios Sobre homicídios Não está descrevendo Os dias de hoje Querido Nós estamos vivendo isso Nós temos visto no Youtube Um cientista Brasileiro Um homem De um conhecimento Fantástico Que disse Usou exatamente Esse termo A terra Está morrendo E eu quero falar isso Hoje pra você A terra Está morrendo A terra Aqui diz Que até os animais Desfalecem Os animais No campo Os peixes Estão morrendo Sabe por que Que esse texto Nos torna Tão familiar Lá nessa época Diz que Deus Estava Numa contenda Numa tristeza Com a terra Por causa Desses fatos Porque não há mais Verdade Não há mais amor E Nos nossos dias De hoje Você tem visto Não há mais amor As pessoas As pessoas Não se preocupam Mais umas com as outras Às vezes Até pessoas Da própria família Não há mais Aquela ligação Não há mais Aquela preocupação De ligar pra vó Pro vô Vó Você está tudo bem Quando são pequenos Os avós Nós Porque eu também sou Vó A gente ama Tanto nossos netos Eles crescem E depois Nem ligam mais As minhas netinhas As minhas netinhas Ainda estão pequenas Ainda está aquele Fica em volta Liga Vovó pra cá Vovó pra lá Eu te amo Mas eu tenho visto A realidade Dos jovens Eu tenho um relacionamento Muito grande Com pessoas E eu vejo Que às vezes Os jovens Passam meses Sem dar um telefonema Pros avós Perguntar Como é que você está Avó Como é que você está Avô Está precisando De alguma coisa Ir lá Tomar um café Da tarde Ir lá E tirar meia hora No domingo Pra estar com os avós Está faltando amor Está faltando Aquele interesse Que nós deveríamos Que nós deveríamos ter Também fala Que não há mais verdade Como a mentira Tem se propagado No nosso meio Você está conversando Com uma pessoa E você já está De pensamento assim Ele está mentindo Você vê que aquilo Que ele está te falando Não há verdade Está falando De Conversando Com você Tentando Te enganar Tentando Te passar Para trás Não há mais verdade Quantas e quantas Pessoas estão Fazendo negócios Estão negociando Casas Terrenos Carros Não há mais verdade A mentira Está tomando Conta Da terra Quero Dizer Para vocês Aqui Há muitos anos Atrás O meu filho Era muito jovem Ainda E ele foi Em um determinado Lugar Aqui da nossa Cidade Fazer negócio Com um carro Com uma moto Muito boa Que ele tinha Chegando lá Alguns homens O cercaram E disse para ele Nós vamos Fazer um negócio E nós Damos esse carro Aqui A troco Da sua moto Me dá os documentos Da moto E ele era Muito jovem Ainda Muito ingênuo Seu pai Não estava Não estava Por perto Também Não havia Tido Essa Comunicação De perguntar Pai Eu posso fazer O que o senhor acha Vamos junto Por causa Até mesmo De ser inexperiente Ele foi Chegando lá Ele falou Me dá O seu carro Me dá Sua moto Me dá Os documentos Nós vamos Dar uma volta E você já fica Com o carro Esse daqui Daqui a pouco Nós voltamos Pegaram a moto Dele com todos Os documentos Deixaram o carro Lá E sumiram Sumiram Enganou Completamente Um rapaz Jovem Inexperiente E quando ele foi Quando ele entrou No carro Para dar partida E para ir embora O carro não pegava E dali O carro foi direto Para o ferro velho Estava totalmente Totalmente Quer dizer Aproveitaram Da ingenuidade De um jovem Aproveitaram Da ingenuidade Da inocência Dele Da inexperiência Para passá-lo Para trás Isso tem algum tempo Tem alguns anos Mas e hoje? Hoje Você não tem visto Pessoas Enganando pessoas Pessoas Que passam As outras Para trás Não há mais Verdade Essa é Contenda Essa é A tristeza De Deus Para com a terra Deus está Triste Deus está Amargurado Amargurado Deus está Em contenda Com a terra Porque não há Mais verdade Não há mais amor Queridos Nós precisamos Repensar A nossa vida Nós precisamos Repensar As nossas atitudes Para que nós Falando de outros Não venhamos A cometer Os mesmos erros Precisamos Nos manter Íntegros E a outra Parte Que fala É Diz Não há Mais conhecimento De Deus E é Verdade O homem Não tem Conhecimento De Deus E quando você Se aproxima Dele Para falar De Deus Para falar Que existe Um Deus Amoroso Um Deus Que nos guarda Um Deus Que quer o melhor Para nós Essas pessoas Não querem ouvir Quando você fala Que esse Deus Tem um filho Jesus E que ele Deu esse filho Por nós Para morrer Na cruz Por nós Eles falam Não quero saber Achando que isso Envolve religião Isso não envolve Religião Isso envolve A sua vida De fé A sua vida espiritual Isso envolve A sua salvação Ou você escolhe Viver num texto Como esse Onde não há verdade Não há mentira E Deus está dizendo Que está em contenda Com a terra Ou você crê Não porque você Vai mudar de religião Eu não estou falando isso Mas você precisa Crer na palavra De Deus Porque a palavra De Deus Diz assim Não há mais verdade Não há mais O conhecimento De Deus Não há mais amor E depois ele diz assim O que prevalece O que está prevalecendo É perjurar É mentir É matar É furtar É adulterar É adulterar É arrombar Arrombamentos E homicídios Sobre homicídios Isso infelizmente É tão familiar Para nós É tão Está tão próximo De nós Trotes e trotes Através de telefone Você não precisa Nem sair de casa Quantas pessoas Têm caído em trotes Pagam dinheiro Que às vezes nem tem Porque estão ameaçando Alguém Supostamente está ameaçando Alguém da sua família E o Senhor Diz que está triste Está em contenda Com a terra Eu quero dizer Para você Que hoje Você tem uma oportunidade De sair Sair deste mundo Ele nos deixou a Bíblia Ele nos deixou sua palavra Não precisamos viver em contenda Com Deus O mundo pode viver em contenda Com Deus Mas você não Não necessariamente Há sim Uma oportunidade Há uma opção Para você E eu quero te convidar A escolher Servir a Deus Escolher a Jesus Não precisa mudar Da sua religião Não precisa sair Da sua religião Mas comece a ler a Bíblia Comece a conhecer A verdade Sobre Deus Não viva Sem o conhecimento De Deus E eu vou encerrando Por aqui Dizendo Que Deus Ama você Deus Tem o melhor Para você Deus sonha com você Deus quer que você Tenha uma vida abundante Mas essa vida abundante É uma vida com Jesus E que o Espírito Santo Que está sempre conosco Que você possa deixar Ele tocar no seu coração Neste dia E transformar A sua maneira de pensar A sua maneira de ver Porque eu quero dizer para você Que os cientistas Já viram Já mudaram de ideia E já viram que existe um Deus Não tem como explicar O que acontece na Terra Sem a existência de um Deus Não tem como explicar A criação do mundo A criação da Terra Sem a existência de Deus Agora precisamos conhecer Agora precisamos conhecer esse Deus E só há uma maneira De conhecer esse Deus É lendo a Bíblia Leia Não precisa ter pressa Mas leia E você vai ver Que Deus é maravilhoso E que Ele ama você E que Deus tem uma vida De promessas Para a sua vida Promessas boas Se você realmente conhecê-lo E amá-lo Um grande abraço Querido Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Deus abençoe os seus filhos O seu trabalho Os seus estudos Deus tem mais de 3.200 promessas De vitória sobre a sua vida Todas elas estão escritas na palavra Vai ler que você vai descobrir Um grande abraço Até o próximo programa Se Deus quiser E que Deus te abençoe Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti